Hoje o número de casos da Covid-19 no Paraná subiu para 139.780 e o de vítimas passou dos 3.500. Além dos casos confirmados, há outros 5.900 considerados suspeitos. Curitiba acumula 30.467 casos confirmados. Londrina ultrapassou 7.000 casos. Cascavel está com 6.402. Maringá, 5.591. Foz do Iguaçu, 4.409. Paranaguá, 3.351. Araucária, 3.132. São José dos Pinhais está com 2.916. Colombo, 2.827. E Ponta Grossa registra 2.582 casos.